Poto O, poto o, poto o, poto o, poto o Hoto O, poto o, poto o, poto o, poto o, poto A e B pra fora Os po, os po, os po, os ratos de muro Os po, os po, os po, os po, os ratos de muro Esculacha no salão Junto com o RCN H, H, R é bumisão H, 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 H É recurso Esse é o bom de Pesce, que nunca saiu de morta O terror do Pinheiro, bota o A e B pra fora Bota o A e B pra fora Bota, bota, bota o A e B pra fora Bota, bota, bota o A e B pra fora Bota, bota, bota o A e B pra fora Bota, bota, bota o A e B pra fora Os bocants, os bocants, os ratos de muro Os bocants, os bocants, os ratos de muro Lesculacha no salão, junto com a ICN AH р-recadação H 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 é retaguição Esse é um bom diferente, que nunca saiu de moto Tá o terror do Pinheiro, bota o A e B pra fora Bota o A e B pra fora Bota, bota, bota o A e B pra fora Bota, bota, bota o A e B pra fora